Música de Gustavo Lima, da voz de Alex Melo, vamos embora Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não cai Tô sentindo você tão distante, te arrumando demais pra sair Cada dia está mais elegante, tô sentindo que não é pra mim E resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, e pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, e resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, e pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alex Melo, vamos embora Tô sentindo você tão distante, te arrumando demais É Gaia, é Gaia Cada dia está mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, e pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, e resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Valeu, tamo junto Alex Melo